No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. A proporção de candidatos negros nas eleições deste ano é a maior registrada na história, a esteira dos debates relativos à representatividade no nosso país. Conselho Nacional do Meio Ambiente derruba resoluções que restringiam desmatamento em manguezais e rexingas e ministro Ricardo Salles segue passando a boiada. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia senador Flávio Bolsonaro por liderar organização criminosa e pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Ex-assessor Fabrício Queiroz também é alvo da denúncia. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 29 de setembro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. A inscrição de candidatos para as eleições deste ano se encerrou no último sábado e a campanha já foi iniciada no dia seguinte. Antes mesmo de acontecer, o pleito deste ano já pode ser considerado histórico. Pela primeira vez, o número de candidatos que se autodeclaram negros é maior que aqueles que se dizem brancos. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e compilados pelo site G1, aproximadamente 215 mil candidatos são pardos e cerca de 57 mil são pretos, o que configura, conforme a classificação utilizada pelo IBGE, 272 mil pessoas negras concorrendo a cargos eletivos nos 5.570 municípios do país. Esse número representa 49,9% do total de postulantes nessas eleições, enquanto os que se autodeclaram brancos representam 47,8%, aproximadamente 260,6 mil pessoas. Ainda que haja uma predominância de negros nas candidaturas em 2020, esse índice ainda não traduz a representação dessas pessoas no nosso país, já que há também, de acordo com o IBGE, 56,6% de pretos e pardos no Brasil, contra 42,7% de brancos. Essa disparidade se amplia quando são analisados os candidatos para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Os brancos são 63% dos que buscam o principal cargo no executivo dos municípios e 59% dos candidatos à vice. Este ano, já valem as novas regras de divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre negros e brancos, conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O debate a respeito da representatividade racial ganhou ainda mais destaque depois da necessária comoção provocada pelos episódios de violência policial contra negros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Esperamos que essa mudança de paradigma seja expressa também nas urnas, com mais pretos e pardos ocupando câmaras municipais e prefeituras. Eu gostaria rapidamente de comentar também essa decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que derrubou quatro resoluções que tratava, entre outros, da restrição ao desmatamento e a ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como rexingas e manguezais. A iniciativa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, definida em reunião do CONAMA na última segunda-feira, visa atender aos anseios da Confederação Nacional da Agricultura, requerente de uma dessas medidas, entre outros grupos empresariais. O chamado revogaço beneficia também o setor imobiliário, já que há a liberação de áreas de preservação de rexinga para a construção de hotéis à beira-mar. Enquanto o Pantanal e a Amazônia seguem em chamas, o governo federal aproveita que a atenção dos ambientalistas segue voltada para esses desastres e passa a boiada nos demais biomas. Vamos ver até quando o nosso meio ambiente resiste a todos esses ataques do grande capital patrocinados pela gestão de Jair Bolsonaro. Para encerrar, eu gostaria de citar esse indiciamento do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como líder de uma organização criminosa no escândalo das rachadinhas em seu gabinete na Assembleia Legislativa, quando ele era deputado estadual. O ex-assessor da família, Fabrício Queiroz, também foi indiciado, ambos acusados pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Pela quebra de sigilo bancário e fiscal, os promotores do MP indicam que o parlamentar utilizou pelo menos R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo no esquema das rachadinhas. Essa ação do Ministério Público já era esperada e os procuradores sequer esperaram a decisão do Supremo em relação ao foro competente para se debruçar sobre o caso, se é a primeira instância da Justiça do Rio, a cargo do juiz Flávio Itabaiana, ou se é o órgão especial do Tribunal de Justiça, visto que a defesa do senador alega que ele era deputado à época dos supostos crimes. Vamos esperar os desdobramentos deste caso e a decisão da Suprema Corte. Fato é que a família Bolsonaro está cada vez mais enrolada com a justiça do nosso país. A opinião do Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes. Com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao FRJ e secretário executivo do Izer Assessoria, Ivo Lesbopan. Ivo Lesbopan, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Ivo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar conosco aqui no Faixa Livre. Ivo, esse quadro complicado que o país atravessa sob a gestão do Jair Bolsonaro se dá por conta do ataque do Palácio do Planalto a uma série de setores da nossa sociedade. Eu gostaria de abordar separadamente alguns deles aqui com você. Talvez o principal problema na atualidade seja essa destruição dos nossos biomas. Tanto o Pantanal como a Amazônia sofrem com constantes episódios de queimadas, a ação de madeireiros, grileiros e garimpeiros que derrubam as nossas florestas em busca do lucro a qualquer custo, deixando um legado de destruição não só para as atuais gerações, mas especialmente para as próximas, em um cenário onde o aquecimento global se amplia por conta da crescente emissão de gases do efeito estufa e a redução da quantidade de árvores para absorver a parte do gás carbônico. Como é que você analisa, Ivo, esse descaso do governo federal com o nosso meio ambiente? Não é apenas descaso, Anderson. É mais sério. Porque não é simplesmente que o governo se omite, deixe de tomar atitude frente à questão ambiental. O governo tem uma postura ativa de destruição do meio ambiente. Aquela participação do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, na reunião que foi divulgada de 22 de abril, onde ele fala de aproveitar o momento em que todos estão preocupados com a pandemia para passar a boiada para desregular a questão ambiental no Brasil, facilitar a destruição do meio ambiente, é tipicamente coisa do governo Bolsonaro. Ele falou exatamente o que o presidente queria ouvir. E os estudiosos têm mostrado cada vez mais, estão mostrando com cada vez mais maior evidência, que esses vírus, essas pandemias que têm ocorrido de tempos em tempos e que agora chegou a essa mais grave nesse momento, a pandemia do Covid-19, elas têm origem na destruição ambiental justamente, no desmatamento e nos incêndios. O David Quammen, que é um dos autores, um dos especialistas que previu em 2012, lançou um livro em 2012, onde ele previa a pandemia pela qual nós estamos passando agora, ele justamente coloca a raiz do surgimento desses vírus que nos infectam no desmatamento florestal, nos incêndios florestais, porque os vírus saem dos animais selvagens que perdem o seu hábitat natural e se transmitem para os seres humanos a partir daí. Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo é nos preparar para a próxima pandemia, porque uma das coisas que os estudiosos cientistas estão nos mostrando é que se nós não mudarmos a maneira como nos relacionamos com a natureza, se nós não interrompermos o processo de desmatamento florestal, se nós não interrompermos essas queimadas todas que estão ocorrendo no Brasil e em outros lugares do mundo, nós vamos ter novas pandemias, possivelmente mais letais do que essa que nós estamos vivendo agora e que não sabemos quando vai terminar, quando surgir a nova vacina, mas não sabemos quando essa vacina chegará. Então, é um governo que ataca o meio ambiente, que faz um trabalho de destruição da questão ambiental, quer dizer, está prejudicando a população, está prejudicando os brasileiros, o país, mas está prejudicando também as futuras gerações que vão ser atingidas pelo desastre que está sendo causado por esse governo. Eu tenho dito que desde o início do governo Bolsonaro, a gente verifica que é um projeto de destruição do país, destruição do meio ambiente, destruição das políticas de saúde, destruição das políticas sociais, destruição dos direitos humanos e assim por diante. Há que tomar uma atitude frente a isso. Um componente nessa tragédia ambiental, Ivo, além do negacionismo do presidente da República, que não acredita nos efeitos do aquecimento global, são as mentiras propagadas pelo chefe do executivo em fóruns internacionais, como nós tivemos recentemente naquele discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, dizendo que haveria uma espécie de complô contra o seu governo nessa questão do meio ambiente e jogando a culpa das queimadas nos indígenas e caboclos. O que afirma o ex-capitão do exército ganha com esse tipo de declaração, Ivo? Além da admiração daqueles seus seguidores lunáticos. Será que ele não percebe o estrago que isso provoca no campo internacional? Os líderes mundiais e investidores estrangeiros não acreditam que um chefe de executivo seja capaz de defender tais posturas. O governo Bolsonaro tem essa postura negacionista, essa postura de dizer mentiras sucessivamente, ininterruptamente, toda semana, mais de um dia por semana, tanto aqui como nas relações internacionais, em foros internacionais. Do ponto de vista racional, o que se esperaria seria um governo que não mentisse, que procurasse ter uma postura transparente. Não é isso que o governo Bolsonaro busca. Ele fala, desde o início, mentiras e vai continuar a dizer mentiras. Quer dizer, nós, vários analistas têm mostrado que, na verdade, este governo busca o caos. Ele só parou de ameaçar, provocar ou dar um golpe de Estado com a prisão do Queiroz em junho desse ano. Desde então, reduziu-se a postura dele de ameaçar com o golpe, a toda hora ameaçar com as forças armadas. Mas ele continua com a sua postura habitual de mentir, de jogar a culpa exatamente em quem está sendo vítima dessa destruição ambiental, que são os povos indígenas e ribeirinhos. Essa é a maneira habitual de agir do governo Bolsonaro, que se parece muito com o seu guru, que é Donald Trump, nos Estados Unidos, que também é o tempo todo ameaçando, mentindo, dizendo que são os outros que estão fazendo, dizendo que os outros fizeram fraude nas eleições, quando ele mesmo diz que não vai respeitar o resultado eleitoral se ele perder as eleições em novembro. Enfim, é assim que esses governos de tipo de extrema-direita estão agindo no mundo, impedindo a mídia, dificultando a liberdade de imprensa, acusando jornalistas, tentando jogar a população contra os meios de comunicação para governar sozinho com as suas mentiras. E utilizando para isso as redes sociais, no Brasil, especialmente o WhatsApp, através do qual ele se comunica num meio que não tem como se verificar se a notícia é verdadeira ou falsa. Ele procura desqualificar a grande mídia, que é onde se pode verificar as notícias que estão sendo divulgadas e pode se responsabilizar quem gerou essas notícias, para ficar só com as redes sociais na qual ele tem inteiro controle através do seu gabinete do ódio. Como todo mundo sabe que funciona essa transmissão de notícias, transmissão de informações para a população. Agora, o Papa Francisco, que tem se mostrado uma das principais lideranças progressistas do nosso planeta, acabou entrando nessa seara. Em seu discurso lá na Assembleia Geral da ONU, na última sexta-feira, o sumo pontífice citou a, abre aspas, perigosa situação da Amazônia, fecha aspas, e afirmou que a crise ambiental é ligada à social, que o cuidado com o meio ambiente exige uma abordagem abrangente para lidar com a pobreza e combater a exclusão. Como é que você tem visto essa postura corajosa do Papa Francisco, Ivo, na defesa não só do meio ambiente, como das populações vulneráveis ao redor do planeta? Você tem toda razão, Anderson. Se trata mesmo de uma postura corajosa desse Papa Francisco. Eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida uma situação mundial em que o principal, o mais conhecido, líder internacional progressista fosse um Papa. Nós, na minha vida toda, houve outras lideranças internacionais, mais à esquerda, mais progressistas, mas não religiosas. Tivemos o Papa João XXIII, no final dos anos 50, início dos anos 60, que teve essa atuação propriamente carismática de se colocar do lado dos pobres no mundo inteiro e provocar a mudança na igreja com o Conselho Vaticano II, mas não era a única liderança progressista no mundo. Nós temos atualmente uma situação em que o Papa Francisco é essa principal liderança e que tem tido uma atitude muito corajosa. As publicações dele, as encíclicas que ele publicou, ele está desde 2013, no Papado, ele publicou A Alegria do Evangelho em 2013, Evangelho Gaudium, onde ele denuncia a economia dominante como sendo essa economia que está produzindo o aumento da exclusão social. Ele chega a dizer explicitamente que essa economia mata a denúncia mais forte que foi feita por parte de um Papa sobre o sistema capitalista, particularmente nessa fase neoliberal, foi feita pelo Papa Francisco. Em 2015, ele faz aquela encíclica que é só, exclusivamente, sobre a questão ambiental. Ele continua a denúncia que ele já tinha feito na Alegria do Evangelho, mas vai mais adiante pegando toda a questão da destruição ambiental e do que deveríamos fazer para enfrentá-la. E nessas encíclicas, Laudato Si, ele chama a atenção que a questão ambiental e a questão social são uma mesma questão. A mesma causa que está gerando a exclusão social no mundo, aumento da pobreza, concentração da riqueza, é a causa que está gerando a destruição ambiental, que é a busca de lucros sem consideração das necessidades da população, vai levando à destruição ambiental, como nós temos visto aqui no Brasil e temos visto em outros lugares do mundo. Se não mudar a concepção de economia, não mudar a concepção de desenvolvimento, não mudar esse sistema que exige produção e consumo ininterruptos, quer dizer, produção e consumo infinitos, numa terra que é finita, quer dizer, você não tem condições de usar permanentemente os recursos e esses recursos um dia vão acabar. Quer dizer, você tem que mudar o sistema, mudar a concepção de economia e que nessa pandemia é o momento mais claro de que nós não podemos continuar do jeito que nós estamos, da maneira como nós lidamos com a natureza. Não sem razão, o Papa Francisco propôs a realização de um sino da Amazônia, foi em outubro do ano passado, que gerou uma discussão internacional de apoio à Amazônia e aos povos indígenas e agora ele está propondo desde o ano passado um evento chamado Economia de Francisco, inspirado em Francisco de Assis, que seria presencial em Assis, na Itália, e que agora está adiado para novembro de 2021 com uma realização virtual, um encontro virtual em novembro desse ano, reunindo jovens do mundo inteiro para pensar uma outra economia, que não seja essa economia que mata, essa economia que é voltada apenas para o lucro de poucos. e que é uma economia que seja para a vida, para o bem-estar das pessoas, em harmonia com a natureza, para que se consiga manter condições que permitam viver na linha do que os povos indígenas, andinos, propõem, que é a concepção do bem viver, uma relação harmoniosa entre os seres humanos e com a natureza, considerando que nós somos parte dessa natureza. Essa posição do Francisco vai, assim como ele tem tomado na Europa, posição em defesa dos imigrantes, quando os governos, na sua maioria dos governos europeus, estão lutando para evitar os imigrantes. O processo de globalização gerou destruição nos países de origem desses imigrantes, eles saem para buscar uma melhor condição de vida em países desenvolvidos e são recebidos com barreiras, ou como nos Estados Unidos, com um muro que o Donald Trump está querendo construir na fronteira com o México. O Papa se coloca na posição oposta em defesa dos imigrantes, em defesa da vida. Isso tem sido a postura desse Papa e por isso que há uma reação tão grande por parte dos setores conservadores católicos, não só católicos, conservadores da sociedade civil. Outro ponto citado pelo Papa em seu discurso, Ivo, foi o fato de que as coisas mudaram muito de 2015 para cá, quando ele esteve pessoalmente na reunião anual da ONU. O argentino Jorge Mário Bergoglio ressaltou a grande esperança que havia na comunidade internacional em um momento onde o multilateralismo se apresentava com força, às vésperas da adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. Você consegue dizer pra gente, Ivo, o que é que mudou de cinco anos pra cá que fez com que o mundo entrasse nessa espiral de degradação do meio ambiente e das relações sociais? Não é para colocar a culpa só nessa onda de conservadorismo que se estabeleceu em muitos países? Eu acho que a causa é mais funda. Ou nós temos de... Melhor, nós temos de voltar mais pra trás pra entender o que está ocorrendo hoje. O predomínio, a hegemonia do neoliberalismo nos últimos 40 anos no mundo, desde o final dos anos 70 e início dos anos 80, começando com o Chile de Pinochet meados dos anos 70, mas se tornando mais firme a partir da vitória de Margaret Thatcher em 79, como primeira ministra da Inglaterra, e Ronald Reagan em 1980, daí pra frente houve uma hegemonia progressiva do neoliberalismo, das políticas neoliberais no mundo. E o que fizeram essas políticas neoliberais? Em primeiro lugar, atacaram o Estado, a instituição que recolhia os recursos públicos, os impostos para devolver sob a forma de políticas públicas a sua atuação em favor da sociedade foi atacada como sendo a causa da crise, da suposta crise que a sociedade estava vivendo naquele momento. E isso foi feito através de um trabalho de propaganda sistemático na grande mídia acusando, criticando o Estado como sendo a causa principal das dificuldades que nós estávamos vivendo e que a saída era o setor privado, era a privatização das políticas públicas, era passar tudo para o setor privado. Isso gerou uma redução dos recursos para as políticas públicas, em primeiro lugar, políticas de saúde, de educação, de transporte, de habitação, gerou uma piora das condições do trabalho dos trabalhadores, piora da legislação trabalhista, dos salários pagos para os trabalhadores, uma mudança total na concepção de sociedade que antes era centrada no atendimento aos direitos das pessoas. Havia uma preocupação com os cidadãos de melhorar a cidadania. A partir da hegemonia neoliberal foi-se pouco a pouco mudando a concepção para o centro da sociedade, o verdadeiro benefactor da sociedade passaram a ser as empresas e não mais os cidadãos, não mais as pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma parte dos artigos dessa declaração do 22 ao 29 são os direitos sociais é como se tivesse suprimido essa parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos só sobrando os direitos individuais e políticos. Não havia mais obrigação direito à saúde o que obrigaria o Estado a oferecer um serviço de saúde de qualidade para todos não vamos fazer uma saúde boa se houver recurso e todo o discurso era não há recurso suficiente não há recurso suficiente essa propaganda mentirosa só se revelou plenamente mentirosa com a crise de 2008 quando o Estado os Estados supostamente sem recursos com enormes dificuldades de ajudar a política de educação a política pública de saúde de repente apareceu uma enormidade de recursos que os Estados tinham para salvar quem? Os bancos aqueles mesmos que tinham promovido a crise e foi uma fortuna que os Estados reuniram para ajudar os bancos e as grandes empresas naquele momento se calcou 18 trilhões de dólares o que foi aplicado pelos Estados no mundo inteiro havia recursos e eles diziam que não tinha essa piora das condições de vida das populações que passaram a ser tratadas como secundárias e a valorização das empresas e a ajuda aos mais ricos como sendo a condição para melhorar a sociedade se você melhora os mais ricos vai pouco a pouco melhorando o resto da sociedade uma grande mentira que foi verificada nesses 40 anos mas que só apareceu plenamente num primeiro momento na crise de 2008 mas rapidamente foi debelada essa essa crítica ao discurso neoliberal e agora na pandemia quando inclusive economistas neoliberais passaram a defender que não se pode mais ter uma política de não gastos o Estado numa pandemia tem que gastar para salvar a sua população para salvar a sociedade para salvar sobretudo os mais vulneráveis os trabalhadores salvar os empregos e assim por diante isso foi afirmado por vários economistas ortodoxos no início dessa pandemia lá para março abril então isso criou as condições para um uma reação por parte da maior parte da sociedade a parte dos trabalhadores dos mais pobres na medida em que a democracia não respondia aos interesses da maioria começaram a ocorrer fenômenos do tipo partidos supostamente social-democratas partidos que estavam voltados para o atendimento das necessidades da população eleitos com o discurso a serviço das políticas públicas faziam no governo as políticas neoliberais que os outros já vinham fazendo então começou a haver uma reação por parte da população boa parte da população contra o sistema democrático que não estava rendendo para a maioria aquilo que eles lutavam quando votavam em partidos social-democratas partidos que fariam políticas públicas e esses partidos faziam o contrário no governo gerou uma descrença em relação à democracia então você tem a descrença em relação à democracia o ressentimento da grande maioria em relação às políticas que estavam sendo desenvolvidas e vem aí aproveitou-se disso a direita e a extrema-direita se aproveitaram para lançar um discurso contra os políticos as lideranças de direita e extrema-direita se propondo se mostrando como antissistema eles que eram frutos diretos desse sistema se apresentavam como Bolsonaro fez se apresenta como antissistema ele que foi 28 anos deputado desse sistema e Trump a mesma coisa então essas esse ressentimento essa descrença foi criando ambiente propício para esse discurso antissistema antipolítica que joga contra todos os políticos não apenas os corruptos mas contra todos os políticos e aqui no Brasil a Lava Jato foi o principal elemento para essa descrença da política porque ela não atacou um grupo ela atacou um grupo para afastá-lo do poder que foi o Partido dos Trabalhadores e suas lideranças mas fez todo um discurso antipolítica e esse discurso ainda está presente entre nós então a onda de conservadorismo se monta se apoia nesse nesse ambiente criado por 40 anos de políticas neoliberais de destruição da dos laços sociais e a partir daí que vai se se desenvolver em vários países isso é uma onda internacional dos Estados Unidos Inglaterra Turquia Hungria Polônia Brasil é em que há esse discurso da extrema direita para fechar o Estado torná-lo cada vez menos democrático menos acessível a intervenção ao posicionamento da maioria da sociedade só que o meio ambiente está longe de ser o único drama que nós enfrentamos aqui no Brasil Ivo essa crise de saúde provocada pela pandemia de covid-19 desde o seu início não recebe a atenção necessária especialmente do governo federal temos temos aí temos aí um general do exército que depois de quatro meses como interino foi efetivado no ministério da saúde o número de mortes pelo novo coronavírus que vinha caindo um pouco nas últimas semanas parece que atingiu o chamado platô ou seja tem permanecido estável no decorrer do tempo o problema Ivo é que essa estabilidade se deu em um nível altíssimo são praticamente 800 brasileiros indo a óbito por dia pela doença o que é que ainda pode ser feito pelas autoridades para que nós tenhamos uma retomada da queda da curva de infecções pela covid-19 Ivo como eu disse anteriormente este é um governo que está levando à frente um projeto de desmonte das políticas públicas de destruição do país e precisa ser urgentemente interrompido esse processo isso que está em geral está ocorrendo em todos os setores acontece mais especificamente agora durante essa pandemia nós estamos vendo no campo da saúde houve uma opção do governo por não enfrentar a pandemia não enfrentar o vírus que já se sabia desde o começo o governo foi alertado que geraria consequências extremamente pesadas para a população não só nós estamos na casa dos 5 milhões de contaminados mais de 140 mil mortes tudo isso foi previsto lá para março abril e avisado ao governo e o governo optou por uma pelo negacionismo em relação a essa pandemia mais negacionista ainda que Donald Trump que também foi negacionista assim como o primeiro ministro da Inglaterra Boris Johnson só que Boris Johnson foi contaminado teve de ser hospitalizado passou várias semanas no hospital e ao se recuperar reconheceu que foi salvo pelo sistema público de saúde aqui ao contrário o governo permanentemente atuou contra o ministério da saúde primeiro derrubou demitiu dois ministros da saúde que estavam tentando fazer alguma coisa a partir do ministério ordenando o enfrentamento da pandemia em nível nacional a partir do momento que foi um general do exército assumir o ministério da saúde houve uma total desconsideração do governo pela saúde em relação à saúde da população não há enfrentamento federal em relação à saúde então governos estaduais e municipais estão fazendo o que podem para melhorar as condições de vida da população com pouquíssimo apoio da parte do governo federal o que leva faz um discurso contrário aquilo que a população necessita um verdadeiro crime de lesa humanidade nós tivemos até agora mais de 140 mil mortos nós podíamos ter muito menos mortos se houvesse um discurso unificado para enfrentar essa situação como vários países do mundo que enfrentaram a pandemia tomando as medidas consideradas pelos cientistas como as melhores conseguiram fazer a crise da saúde aumentou no governo Bolsonaro mas já havia uma situação precária da saúde anteriormente o SUS Sistema Único de Saúde que é uma política pública universal que a grande vantagem nossa que nós tivemos para enfrentamento da pandemia foi ter esse sistema universal de saúde pelo menos isso nós tínhamos mas ele vinha recebendo cada vez menos recursos por parte do Estado e uma das medidas que cortou recursos foi a lei aprovada em 2016 no governo Temer a lei do teto dos gastos que reduziu os recursos e reduzirá nos próximos 20 anos os recursos para a saúde educação assistência social então a cada ano está havendo menos recursos para a saúde essa lei que deveria ter sido derrubada logo no início da pandemia para permitir haver mais recursos para a saúde não foi derrubada até agora o governo quando tenta fazer alguma política melhorzinha para a população vulnerável fica preocupado em manter o teto dos gastos o que é um escândalo os outros países a grande maioria dos países decidiu investir mais para atender as necessidades da população durante a pandemia só nos Estados Unidos por exemplo 1.200 dólares para cada família e 500 dólares a mais para cada filho está sendo distribuído a partir de março desse ano e aqui no Brasil eles têm dificuldade de dar 600 reais por mês para as pessoas já disseram que não vão poder mais manter 600 reais vão passar para 300 reais supostamente porque não há recurso no entanto no início dessa pandemia o governo deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o setor dos bancos capital financeiro para enfrentar a pandemia portanto não é problema de falta de recursos no país tem recursos suficientes o governo não está interessado em enfrentar essa questão o que chama atenção o que chama atenção Ivo é que em um panorama como esse de perdas constantes provocadas pela queda da atividade econômica devido à pandemia a parcela mais palperizada da nossa população acabou de alguma forma obtendo vantagem por conta daquele auxílio emergencial que começou com parcelas mensais de 600 reais atualmente está em 300 reais mas ainda assim o valor é superior que a média oferecida pelo Bolsa Família que está na casa dos 190 reais veja que eu não estou dizendo que isso seja o suficiente para oferecer condições de vida dignas às pessoas muito pelo contrário fica difícil até imaginar como as famílias fazem para sobreviver com tão pouco mas não dá para negar que houve ganho de renda para uma parte da população só que ao mesmo tempo o custo de vida aumentou especialmente no que diz respeito aos produtos da cesta básica que tiveram uma alta significativa nos preços como é que esse pessoal vai ficar no ano que vem Ivo quando não teremos mais o auxílio emergencial e os efeitos da pandemia devem ainda permanecer já que a previsão de que as coisas comecem a voltar ao normal se dá apenas lá para meados de 2021 como é que você vê a situação de desamparo dessas pessoas que vivem na extrema pobreza sem o auxílio emergencial a renda emergencial de 600 reais foi uma grande conquista da sociedade civil no Brasil o governo na época em março pretendia dar 200 reais de ajuda para a população vulnerável e a pressão da sociedade a partir especialmente da frente brasileira pela renda básica e reunindo outros movimentos sociais outras entidades da sociedade civil pressionando os parlamentares conseguiu que se chegasse a esse valor de 600 reais contrária à posição do ministro da economia Paulo Guedes então já se deu um grande passo veja nós estamos num país em pandemia a grande mídia é toda direita e no entanto conseguimos passar uma medida que é do interesse da população e continuou a se obrigar pela manutenção porque o auxílio seria só por três meses continuou-se a lutar para tornar esse auxílio continuar a ser dado esse auxílio por mais tempo graças a essa pressão se conseguiu aumentar o período mais três meses de 600 reais e agora o governo pretende sob pretexto de que não há recursos suficientes passar para 300 reais até o fim do ano e depois vai ser a questão do que eles estão chamando de renda cidadã ou renda cidadão alguma coisa assim então é sem essa ajuda a economia estaria muito mais afundada sem essa renda emergencial de 600 reais a economia estaria muito pior atualmente foi isso que ajudou a segurar o que há ainda de de economia no Brasil então é absolutamente fundamental que se consiga manter uma renda de 600 reais para a população vulnerável a nossa luta tem que ser por uma renda básica de cidadania uma renda universal não apenas para os necessitados para todos é perfeitamente possível os economistas que estudam isso mostram que a economia melhora porque há mais recursos por parte da sociedade a sociedade consome mais também paga mais impostos e isso permite melhorar a situação econômica do Estado e assim por diante não só é possível é necessário porque se a população ficar sem esse auxílio nós estaremos numa situação extremamente grave e o governo sabe disso é necessário mudar essa concepção é preciso denunciar que não existe esse problema de falta de recursos existe uma falta de vontade política de ajudar a sociedade como eu disse desde o começo esse governo busca o caos não a melhoria da população nós temos de denunciar que existem recursos e recursos suficientes e esses recursos estão sendo dados para os mais ricos não é à toa que em pleno período de pandemia nesses seis meses que nós vivemos de quarentena os bilionários aumentaram a sua riqueza e a sua renda então é sinal que tem meios de obter recursos para a sociedade desde a questão dos recursos para a sonegação os subsídios fiscais os juros da dívida que são pagos e assim por diante a gente tem que conseguir exigir através do congresso que haja uma renda básica para os cidadãos aliado a tudo isso que nós abordamos Ivo a esse aumento expressivo da popularidade do Jair Bolsonaro de alguns meses para cá a pandemia que poderia derrubar de uma vez a aprovação do presidente da república muito pelo contrário ampliou o número de pessoas que consideram o seu governo bom ou ótimo impulsionado justamente por esse auxílio emergencial a pesquisa do Ibope divulgada na última quinta-feira mostrou que o percentual de aprovação do Bolsonaro passou de 29% em dezembro do ano passado para 40% esse mês você acredita que esse fenômeno vem a regredir com o fim desse programa de transferência de renda ou o substituto do Bolsa Família que deve ser lançado nos próximos meses deve trazer um problema a mais para a esquerda que precisa derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2022 aí são vários fatores que nós temos que levar em conta porque a popularidade do governo a popularidade de Bolsonaro aumenta em vez de diminuir em plena pandemia em que a sua posição foi sempre de não tomar providências para enfrentá-la não oferecer a saúde ao Ministério da Saúde os recursos necessários para enfrentar essa pandemia contrariamente ao que fizeram outros governos no mundo dando mais recursos para a saúde e mais recursos para ajudar as pessoas e mais recursos para garantir o emprego aqui se deu muito pouco o único programa efetivo desse período foi essa renda emergencial mas mesmo assim com muita dificuldade das pessoas acessarem essa renda como nós vimos teve pessoas famílias que levaram dois meses para poder acessar a primeira parcela e alguns não acessaram até hoje então existe de um lado essa posição do governo em relação à pandemia a postura do governo em relação à pandemia não política em relação à pandemia que deveria levar uma consciência por parte da população de que esse governo está agindo mal no entanto não é isso que aparece na pesquisa de opinião na minha opinião são vários fatores um deles é a utilização massiva de disparos de mensagens via redes sociais especialmente whatsapp através das quais eles atingem no mínimo 30% da população e agora está atingindo mais essas mensagens que são enviadas diariamente são para fidelizar essa parte da população com explicações não verdadeiras sobre o que está ocorrendo entre as quais uma delas é o presidente não consegue governar o congresso não deixa o Supremo Tribunal Federal isso é passado diariamente com argumentação para justificar para que as pessoas continuem a aprovar o presidente porque tem uma rede de informação paralela que chega as pessoas e as pessoas não buscam a informação na grande mídia onde podia se verificar a veracidade ou não da informação então primeira utilização das redes inúmeros documentários tem mostrado essa utilização essa manipulação através das redes nas eleições do Brexit na Inglaterra na eleição do Trump em 2016 na eleição do Bolsonaro em 2018 com a divulgação de desinformação permanente mensagens falsas para prejudicar a imagem dos adversários e favorecer a imagem dos candidatos de direita ou de extrema direita então primeiro a utilização dessas redes saiu recentemente um documentário chamado o dilema das redes que mostra como as próprias plataformas Google Facebook WhatsApp assim por diante Twitter elas servem como um instrumento de manipulação psicológica de massas que atinge dois bilhões de pessoas no mundo como essas próprias plataformas no seu próprio meio de serem utilizadas pelos usuários elas vão direcionando os usuários para determinadas posições como isso favoreceu por exemplo o discurso do ódio que é transmitido justamente por essas redes sociais há medidas que tem que ser tomadas para regular essas plataformas essas grandes empresas de comunicação que estão por trás desse processo de desinformação da população então um dos elementos a meu ver é este o outro motivo é que há uma nós costumam se falar os políticos costumam falar que os políticos e juízes ministros costumam falar que as instituições estão funcionando normalmente que estamos em plena democracia e assim por diante não é verdade as instituições não estão funcionando normalmente tem sido feito o governo tem feito tem tomado uma série de atitudes Bolsonaro e seus filhos tem tomado uma série de atitudes e as instituições não estão reagindo à altura houve um período entre abril maio junho desse ano em que o Supremo Tribunal Federal teve uma reação um pouco mais forte mais presente mais exigente em relação ao governo Bolsonaro ao presidente e as atuações de seus filhos mas é muito fraca essa atuação veja bem há processos contra as fake news contra a desinformação desde outubro de 2018 esse esse processo esse processo em relação às fake news anda a passo de tartaruga agora seria fundamental que esse processo caminhasse para mostrar como elas foram utilizadas na eleição de 2018 servindo como uma fraude eleitoral levando a um resultado que não era o que a população gostaria além do mais os processos que existem contra Flávio Bolsonaro e o seu uso de assessores dinheiros recursos recebidos foram repassados para outros para pessoas de famílias de milicianos e assim por diante esses processos estão caminhando também numa lentidão impressionante e a grande mídia parece tratar isso tende a naturalizar essa demora é como se fosse normal que aparecem cada vez mais dados provando que houve improbidade administrativa que houve atuação irregular por parte de Flávio Bolsonaro ou de algum membro da família Bolsonaro e do próprio presidente existem inúmeras acusações de crimes de responsabilidade do presidente e isso está tudo parado não se mexe e como se fosse se tornar normal vai aparecer novidades a respeito desses processos mas não se toma providência em relação a isso para terminar Ivo qual deve ser a agenda dos partidos do campo progressista para que haja superação desse conservadorismo ignorante imposto pelo Jair Bolsonaro você ainda acredita no fator Lula para as próximas eleições visto que o ex-presidente pode recuperar os direitos políticos com a votação que se dará no Supremo até o fim do ano A principal agenda a principal preocupação do campo progressista atualmente deveria ser a união em defesa da democracia e aparentemente não todos da esquerda das oposições tem clareza sobre a urgência dessa posição eu acabo de ler o livro do Marcos Nobre A Guerra de Bolsonaro contra a democracia e ele entre outros autores tem mostrado a mesma coisa há um risco real nós estamos sofrendo um ataque à democracia tem elementos das democracias que estão sendo perdidos durante esse governo nós não podemos apostar todas as fichas nas eleições de 2022 nós não podemos apostar todas as fichas nas eleições as eleições não resolverão o nosso problema são parte da nossa luta mas não é a solução do problema poderá em 2022 cair Bolsonaro mas o bolsonarismo está aí como é que a gente enfrenta essa questão do ponto de vista da comunicação por exemplo então para enfrentar o governo para se opor ao governo Bolsonaro nós temos de ter um projeto sociedade temos de ter propostas bem concretas e essas propostas tem que ser defendidas muito claras frente a questão da renda emergencial nossa proposta é uma renda básica de cidadania para todos renda universal que é no mínimo de um salário mínimo para permitir uma vida digna jogar isso na sociedade defender todos os partidos e grupos de oposição movimentos sociais defenderem isso uma lei de responsabilidade social só temos uma lei de responsabilidade fiscal que é os interesses dos grandes das grandes empresas do capital financeiro nós temos de ter uma lei de responsabilidade social que garanta os direitos sociais das pessoas saúde educação habitação e assim por diante nós precisamos fazer auditoria da dívida pública para parar de gastar essa fortuna que se gasta todos os anos a serviço todos os meses todos os dias a serviço dos grandes os juros da dívida pública atendem a quem vão parar nas mãos de quem do 1 a 2% do topo da pirâmide social nós temos que fazer auditoria para reduzir essa dívida e para descobrir o que que efetivamente nós estamos pagando e o que que nós não temos mais de pagar está sendo discutida a reforma tributária qual é a proposta do campo progressivo em relação a reforma tributária taxação das grandes fortunas é um elemento fundamental uma reforma tributária progressiva que cobre dos que ganham mais e menos que ganham menos e os que ganham muito menos não devem pagar imposto nenhum mudar a correlação entre imposto sobre consumo imposto sobre a renda imposto sobre a riqueza nós não temos essas propostas tem que ser defendidas para enfrentar a questão quanto ao acreditar no fator Lula minha posição bom primeiro criticar o processo pelo qual ele passou que levou a prisão que levou a condenação levou a prisão e assim por diante foi uma farsa tudo isso nós sabemos é uma condenação sem provas para atender os interesses dos grandes grupos que colocaram Temer no poder e depois Bolsonaro o governo Bolsonaro só se sustenta porque é apoiado pelos grandes grupos econômicos a sua política econômica atende a seus interesses então criticar denunciar o processo pelo qual Lula passou acho que Lula tem um papel importantíssimo no país desenvolver nesse processo todo de denúncia e de oposição ao governo Bolsonaro de outra proposta de sociedade mas não necessariamente Lula tem que ser o candidato a presidente em 2022 não necessariamente a candidatura candidatura da esquerda deverá ser uma candidatura do PT tem que ser uma candidatura que possa se fazer fazer união contrária ao a postura que representa o governo Bolsonaro as posições que representam o governo Bolsonaro por outro lado não houve até agora uma análise crítica do período em que os governos do PT estiveram no poder entre 2003 e 2016 muito pouca autocrítica aí não estou atendendo as críticas de parte da mídia ou parte da direita em relação ao PT que não fez autocrítica porque a direita nunca fez autocrítica ela mesma nem se cobrou de Bolsonaro autocrítica em relação ao período ditatorial da ditadura militar aqui é uma análise crítica para dizer nós vamos propor para o próximo governo progressista a mesma agenda que tinha os governos tiveram os governos de 2003 a 2016 o mesmo atendimento aos interesses do capital financeiro a mesma postura em relação aos povos indígenas a mesma postura em relação à construção de hidrelétricos tem que haver uma crítica a esse processo para saber o que nós vamos aproveitar que foi positivo nesse processo as políticas sociais a defesa dos direitos a participação maior nos órgãos de governo nos conselhos de participação popular mas ao mesmo tempo crítica aquilo que houve de errado e essa autocrítica não vem sendo feita o que não nos permite saber direito qual é a proposta que um governo progressista faria Ivo Lesbopan muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço muito obrigado ao convite do programa faixa livre e bom dia para todos e todas as ouvintes conversamos aqui com o sociólogo professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ e secretário executivo do ICER assessoria Ivo Lesbopan e agora retomo a leitura dos recados que vocês ouvintes enviam para nós aqui no programa o Ivan Antero Gomes dos Santos pelo nosso YouTube manda um bom dia aqui para todos da equipe do Faixa Livre um bom dia para você também Ivan eu espero que esteja escutando o programa no dia de hoje no nosso site na entrevista que nós fizemos com o professor Roberto Lerrer da UFRJ a Flora Faria diz entrevista lúcida esse de fato conhece não só a UFRJ mas principalmente o Brasil e suas mazelas parabéns professor Lerrer mais 100 anos de UFRJ a gente vai passar aqui o teu recado Flora para o professor Roberto Lerrer tá bom e eu quero te agradecer mais uma vez pela audiência e pelo comentário já no nosso YouTube a Luzia Mercedes Gomes elogia a entrevista que nós fizemos com a Virgínia Fontes ela diz excelente a participação da professora Virgínia Fontes obrigado aí que bom que você gostou Luzia no nosso site na entrevista que nós fizemos com o Chico Alencar a Vanja Mesquita diz são tantos absurdos nesses desgovernos atuais que não dá mais para comentar se não vira uma enciclopédia tragicômica passou da hora do povo se unir e protestar nas ruas tá aí o comentário indignado da Vanja Mesquita no nosso site também de novo na entrevista que nós fizemos com o Chico Alencar a Ana Paula Barbosa o problema maior da região fluminense é o povo opções não faltam mas criam subterfúgios para votar nos bandidos essa é a única verdade preconceito e simpatia aos milicianos como esse miliciano gospel mais uma vez aí a indignação da Ana Paula Barbosa com relação à situação do nosso Rio de Janeiro a Miriam Milner no nosso YouTube estamos entregues à própria sorte e ela continua aqui dizendo vamos falar da greve dos Correios pois é Miriam a gente conversou aqui recentemente com o Ronaldo Martins o presidente lá do Sintect mas como os recados são muito antigos infelizmente só estou lendo eles agora a Maria Carolina lá pelo nosso site também na entrevista com Chico Lencar depois criticam a estabilidade do funcionário público ele entra como servidor concursado não veio apadrinhado não se presta estes tristes papéis é verdade Maria você tem toda razão e o governo federal ataca o funcionalismo público mais uma vez com essa reforma administrativa é tudo muito lamentável obrigado a você Maria Carolina pelo teu recado e pela tua audiência no Facebook o ouvinte Pedro Miguel da Tijuca bairro aqui da zona norte do Rio de Janeiro diz sugiro a produção do programa Faixa Livre que dê mais espaço participativo com regularidade no convite a entrevistas às ativistas anarquistas refiro-me tanto a homens e a mulheres todavia sugiro uma atenção especial para que sejam incluídas anarquistas que trabalhem diretamente com feminismo transformismos identitários e demais situações de resistência das minorias socioculturais incluindo os movimentos antirracistas anárquicos libertários e o combate libertário a LGBTfobia e outras políticas de violência de cunho sociocultural reacionário grato obrigado aí pela tua dica Pedro eu vou passar aqui as mãos da Celeste Sintra a tua sugestão tá bom obrigado mais uma vez Pedro pela audiência e pelo recado no nosso YouTube o perfil os gamers os players finalmente se identifica que ele diz desculpem esqueci de colocar meu nome que é Ricardo Félix moro em Interlagos São Paulo vinculei minha conta no Google junto com meu filho ele que deu nome a esse canal vou trocá-lo novamente parabéns pelo programa futuramente vou virar um colaborador do Faixa Livre abraços obrigado Ricardo mais uma vez aí pelo teu recado pelo teu elogio você que tem nos elogiado muito ultimamente eu quero te agradecer muito a audiência e agradeço também que você vire um colaborador do Faixa Livre isso é de fato muito importante aqui pra nós no programa que temos passado por enormes dificuldades financeiras nos últimos anos obrigado mais uma vez Ricardo pelo teu recado e pela tua audiência mais uma vez o nosso YouTube a Vanilza Silva diz boa tarde excelente programa parabéns obrigado a você Vanilza pelo teu recado pelos teus elogios e pela tua audiência já o VT Azevedo lamenta a situação aqui no nosso estado ele diz estamos nas mãos dos milicianos no poder porque o povo quer já o Ivan Antero Gomes dos Santos nos desejou uma boa tarde aqui no programa ele manda esse recado porque como o nosso programa ele é gravado a qualquer momento os ouvintes podem mandar recados pelo Facebook pelo YouTube pelas nossas redes sociais mas eu espero que você esteja ouvindo o nosso programa aqui Ivan temos um outro elogio para a entrevista da professora Virgínia Fontes dessa vez da Ana Lúcia obrigado aí pelo teu elogio o Ricardo Félix volta aqui a comentar e parabeniza por mais um excelente programa dessa vez o do dia 11 de setembro obrigado Ricardo pelo teu recado no YouTube a Marilda da Silva Ribeiro de Souza diz gostei da entrevista do Ciro Garcia ele disse tudo mas é uma pena que a maioria das pessoas não estão percebendo isso lamentável pois é Marilda infelizmente a maioria da população está de olhos fechados para toda essa tragédia que nós temos tanto no Rio de Janeiro como no país isso é realmente muito lamentável obrigado aí pelo teu recado Marilda no nosso site na entrevista que nós fizemos com o médico Alexandre Telles presidente do Simmed o Carlos Carvalho diz todo apoio aos companheiros mas gostaria de lembrar o quanto as categorias da saúde são reacionárias e culpadas pela própria situação trabalhista precária por apoiarem o neoliberalismo e a direita e combaterem a esquerda a esquerda deve até ser combatida em muitos de seus defeitos mas não com apoio à direita pela madrugada está aí o protesto do Carlos Carvalho nós vamos enviar o teu recado lá para o Alexandre Telles tá bom Carlos obrigado pelo teu recado no Youtube o Robson Carvalho comenta bom dia bom dia família faixa livre esse monte de operações circenses judiciais inclusive com prisão de candidatos de direita não é o poder judiciário tentando galvanizar a candidatura do Hélio Negão pois é Raubson essa é uma observação importante aqui sua mas a questão é a seguinte o Hélio Negão ele não é candidato pelo PSL o partido o antigo partido do Bolsonaro o candidato que o PSL lançou aqui no Rio de Janeiro foi o deputado federal Luiz Lima de toda forma é importante a gente ficar atento a todas essas operações judiciais que se dão aqui no Rio de Janeiro visando tanto o Marcelo Crivella como o Eduardo Paes os dois principais candidatos à prefeitura o Marcelo Crivella teve até os seus direitos políticos cassados até 2026 só que isso não deve fazer efeito para essas próximas eleições de novembro porque o prefeito do Rio deve recorrer a essa decisão lá do TRE de toda forma é importante nós ficarmos atentos a tudo que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro obrigado Robson pela tua bela observação e o Robson Custódio mais uma vez participa aqui do programa dizendo boa tarde família faixa livre chamem alguém para falar sobre o que está ocorrendo na Argentina está acontecendo realmente uma tentativa de golpe lá pois é Robson nós conversamos aqui recentemente com o Gilberto Maringoni ele abordou esse episódio lá na Argentina de fato a direita liderada pelo Maurício Macri tem tentado fragilizar o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner esse é um processo natural que a gente mais cedo ou mais tarde veria lá na Argentina a tentativa da direita retomar o poder temos de ficar de olho em toda essa situação que ocorre lá na Argentina obrigado aí Robson mais uma vez pelo teu recado a Efigênia Duarte diz para encontrar o programa é complicado por que não voltam a transmitir também direto do Facebook pois é Efigênia a gente vai passar aqui a tua solicitação a produção do nosso programa para ver se a gente consegue voltar a fazer a transmissão pelo nosso Facebook de toda forma você pode nos ouvir a partir do nosso site Efigênia que é o www.programafaixalivre.com.br a transmissão por lá é feita de maneira contínua não há nenhuma paralisação na transmissão tá bom Efigênia eu te recomendo aqui nos ouça pelo nosso site o Fábio Salvador lá no nosso Facebook ele comenta aqui a entrevista que nós fizemos com Walter Maierowicz ele diz Maierowicz que decepção sua postura em relação aos abusos da Lava Jato e a perseguição ao Zanin tá aí o recado do Fábio Salvador obrigado Fábio pelo teu recado e pela tua audiência na entrevista que nós fizemos com o Henrique Acker o Isaías Pedraça diz o som da Rádio Bandeirantes está péssimo mas só durante a transmissão do programa Faixa Livre um programa transmitido por uma rádio mas que não pode ser ouvido através de um rádio pois é Isaías nós temos enviado as reclamações de vocês ouvintes aqui à direção da Bandeirantes que tem tomado providências a respeito disso tá bom eu te agradeço o comentário e caso você não consiga ouvir o nosso programa pela rádio eu sugiro que vocês ouçam pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo para celulares de sistema operacional Android tá bom obrigado aí Isaías pelo teu recado e mais uma vez vocês que desejam se comunicar aqui com o nosso programa que queiram enviar comentários a respeito das entrevistas ou sugestões de entrevistados que enviem os seus recados para o nosso site que é o www.programafachalivre.com.br nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram no nosso canal no Youtube que é o Faixa Livre ou também pelo nosso e-mail que é o ouvinte arroba programafachalivre.com.br vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu cumprimento o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro Rafael Borges Rafael Borges bom dia Olá querido bom dia tudo bem estendo aqui a minha saudação para todos os ouvintes dessa rádio tão especial e que desempenha um papel tão importante nesses tempos de déficit de democracia que a gente experimenta hoje no Brasil bom dia a todos Rafael muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre Rafael para variar nós temos muitos temas a tratar com você aqui no programa eu gostaria de começar por esse processo de impeachment que o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel enfrenta nós tivemos essa votação acachapante lá na Assembleia Legislativa do Rio que por unanimidade aprovou o afastamento político do ex-juiz por 180 dias pois ele já estava fora do cargo por decisão judicial como é que você analisa o rito processual até o presente momento Rafael? tudo se deu dentro da legalidade os prazos foram atendidos o governador chegou a alegar em sua defesa que foi afastado do governo sem direito a um depoimento sequer as argumentações do Witzel fazem sentido ou não há nada do que ele possa reclamar nesse processo? Bom, veja eu acho que tem muitas críticas que podem ser dirigidas contra esses expedientes de afastamento cautelar do governador Wilson Witzel só que elas devem ser endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça e não à Assembleia Legislativa ao que me parece o processo tal e qual ocorre no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ele está caminhando a passos corretos está seguindo a lei de regência está seguindo a Constituição Estadual houve a elaboração de um relatório para um parlamentar esse relatório foi submetido ao plenário e o plenário por decisão praticamente unânime referendou o conteúdo desse relatório dando início ao processo de impeachment não precisaria nem ter sido unânime bastaria dois terços da Assembleia o fato é que foi unânime e isso confirmou as impressões contidas no relatório de que o governador deve responder a um processo de impeachment ainda não é um juízo definitivo de culpabilidade mas é um juízo que atesta a necessidade do início do processo de afastamento esse processo agora é enviado ao Tribunal de Justiça lá no Tribunal de Justiça vai ser formado quer dizer sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça será formada uma comissão mista metade de membros da Assembleia Legislativa metade de membros do próprio Tribunal de Justiça os membros do Tribunal de Justiça são escolhidos por sorteio os membros da Assembleia Legislativa são escolhidos ali por por votação da própria Assembleia então o rito no âmbito da LERJ segue os procedimentos que a lei e a Constituição do Estado preconizam a minha preocupação só sempre esteve voltada ao que fez o Superior Tribunal de Justiça é preciso voltar um pouco no tempo o Witzel foi afastado por uma decisão monocrática ou seja de um único ministro do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que era o caso de aplicar uma medida cautelar de natureza processual penal de afastamento do governador do exercício de suas funções públicas isso é o que eu acho extremamente preocupante acho preocupante porque em primeiro lugar a decisão foi monocrática eu acho muito temerário que um que um ministro do Superior Tribunal de Justiça que não goza de nenhuma legitimidade democrática tenha poder para afastar um governador eleito com quase 5 milhões de votos isso por si só para mim é muito temerário é muito perigoso para o Estado Democrático de Direito mas enfim essa decisão acabou sendo referendada depois pelo colegiado né justiça seja feita ela durou pouco tempo quer dizer o caráter monocrático dela durou pouco tempo dias depois ela teria sido ela foi de fato referendada pela Corte Especial mas tem um outro problema aí que é o problema de natureza processual penal o Código de Processo Penal brasileiro não disciplina como medida cautelar a possibilidade de que juízes afastem agentes públicos que detenham mandatos eletivos de fato juízes podem afastar agentes públicos do exercício de suas funções públicas né ou seja o juiz pode afastar um petroleiro concursado da Petrobras por exemplo que exerce lá funções públicas para fins penais do exercício de suas funções enquanto existe um processo criminal tramitando juízes podem afastar eventualmente um servidor do Tribunal de Justiça um servidor do Tribunal Regional Eleitoral e por aí vai só que juízes não podem afastar detentores de mandatos eletivos detentores de mandatos eletivos não exercem funções públicas pura e simplesmente eles exercem funções públicas mandatadas eles exercem funções públicas assim estabelecidas por sufragio universal por votação por eleição não é um concurso público que elevou Wilson Witts a categoria de governador né foi a votação expressiva da população fluminense então eu acho muito delicado não há previsão expressa no Código de Processo Penal para afastamento de governadores não há não é possível equivaler o exercício do cargo de governador com o exercício de uma outra função pública qualquer são coisas absolutamente diferentes então eu vejo com preocupação o rito no que já respeito ao STJ ali me parece ter havido atropelo de procedimentos enfim tudo no afã punitivista de muito rapidamente produzir efeitos penais práticos na vida do governador agora no que já respeito ao procedimento da alérgia a coisa tramita ao meu ver normalmente seguindo os ritos seguindo os procedimentos enfim e tudo mais você vê alguma possibilidade de reversão desse quadro Rafael que fator pode fazer com que essa comissão mista que está para ser formada com deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça julgue o Witzel como inocente dessas acusações de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde há algum componente político capaz de mudar esse cenário? veja esse julgamento pela comissão mista ele tem uma natureza político-jurídica tanto assim que metade dos membros dessa comissão é formada por desembargadores do Tribunal de Justiça escolhido por sorteio e a outra metade por integrantes da própria Assembleia Legislativa do Estado ou seja por deputados estaduais escolhido por votação entre seus pares então é da natureza dessa comissão que ela produz uma análise de natureza mista com perdão da redundância ou seja um pouco política e um pouco jurídica tem um pouco aí de conveniência ou inconveniência política no afastamento do governador e tem aí uma questão de legalidade uma questão de verificar se os atos que ele cometeu se as acusações que recaem sobre ele tem dignidade jurídica ao ponto de justificar o seu afastamento agora eu não dou o afastamento do Witzel como bola cantada definitivamente não essa comissão ela tem 10 membros e pra que o afastamento do governador seja dado como definitivo é preciso que isso essa tese conte com dois terços dos votos dessa comissão ou seja de 10 membros você tem que ter ali pelo menos 7 votos favoráveis sendo que o presidente do tribunal de justiça que também é o presidente da comissão pode ser o voto de Minerva é um voto no caso de desempate mas é um placar digamos é preciso formar-se um placar muito acachapante pra que essa pra que o juízo de impedimento seja declarado definitivamente eu não eu sinceramente não dou isso como bola cantada eu acho que a sociedade fluminense precisa ficar atenta principalmente porque o Witzel por ser uma pessoa um político oriundo do poder judiciário alguém que cultivou relações acredito que respeitosas mas enfim relações importantes ali com membros do judiciário depender da forma como esses membros entendam de analisar esse processo pode ser que ele tenha uma votação favorável a ele no âmbito dessa comissão mista e uma votação favorável a ele no âmbito dessa comissão mista vai por fim ao processo entende então eu não dou isso como bola cantada essa decisão praticamente unânime da alerje ela pode ser reproduzida no âmbito da comissão mista mas também pode não ser então eu acho que é preciso ter atenção aí com os próximos passos com os desdobramentos só que aqui no Rio de Janeiro o Witzel não é o único que enfrenta problemas com a justiça Rafael depois daqueles episódios lamentáveis dos guardiões do Crivella tanto na porta dos hospitais municipais como na câmara dos vereadores tivemos esse julgamento lá no tribunal regional eleitoral que determinou a perda dos direitos políticos do prefeito até 2026 por conta daquela reunião dois anos atrás na quadra da escola de samba Estácio de Sá com os servidores da Conlurbe onde o Marcelo Crivella utilizou-se da máquina pública para fazer campanha de candidatos a deputado um deles o seu filho Marcelo Rod primeiro Rafael como é que você analisou essas decisões do TRE na última semana vale lembrar que ainda neste episódio os desembargadores não viram motivos para caçar o atual mandato de Crivella na prefeitura e acabaram absolvendo o prefeito daquele caso que ficou conhecido como Fala com a Márcia foram corretos os vereditos na sua opinião? Bom vejam tanto o juízo de cassação de mandato quanto o juízo de ineligibilidade são providências bruscas são digamos determinações são intervenções muito radicais de um poder sobre o outro e volto a dizer são intervenções originadas num poder que não detém a legitimidade democrática que os poderes executivo e legislativo detém então eu acho que de fato essas medidas devem ser direcionadas devem ser usadas devem ser acionadas apenas quando não restar nenhuma outra alternativa para coibir aquele tipo de conduta reprovável agora eu particularmente vejo com bons olhos que o tribunal não tenha exercido um juízo de cassação de mandato e tenha exercido apenas com muitas aspas um juízo de inelegibilidade porque o juízo de cassação de mandato ele interrompe um mandato que está em curso é uma intervenção ainda mais brusca ainda mais grave ainda mais intensa sobre a legitimidade democrática conferida àquele agente político pelas urnas então eu acho que nessa decisão há um pouco de uma coisa meio salomônica nessa decisão do tribunal ou seja a gente entende que os fatos são graves mas não são graves o suficiente digamos assim para interromper o exercício do mandato do prefeito são graves o suficiente outro sim para impedir que ele se candidate novamente então eu não conheço o processo a fundo enfim para fazer análise de mérito se há acerto ou se há desacerto no juízo que foi feito pelo tribunal eu sou uma pessoa muito preocupada com as intervenções que os tribunais de justiça têm exercido cotidianamente sobre os poderes executivo e legislativo portanto acho que dos males o menor acho que a circunstância do tribunal haver exercido apenas o juízo de ineligibilidade um pouco menos pior do que se ele tivesse exercido os dois juízos ou seja o juízo de ineligibilidade e o juízo de caçação dos mandatos acho que a democracia sai dessa história sai desse episódio um pouco mais preservado e também convenhamos se caçasse o mandato caçaria um mandato que tem meses de existência quer dizer já na véspera do processo eleitoral exercer um juízo de caçação de mandato é só para criar crise institucional isso não teria feito prático nenhum nenhum prefeito conseguiria se organizar conseguiria colocar a máquina pública para funcionar então pouco tempo portanto acho que neste particular a decisão do TRM pareceu acertada assim há esse impasse estabelecido em relação à possibilidade de o Crivella continuar como candidato à prefeitura deste ano como ele deve recorrer da decisão da inelegibilidade muita gente diz que os recursos às instâncias superiores não devem ser julgados a tempo do pleito que acontece em novembro existe algum outro artifício que possa impedir o Crivella de manter sua candidatura este ano depois da decisão do TRE Rafael ou você acha que dá tempo deste caso ser analisado pelo Supremo antes da diplomação do novo prefeito em 1º de janeiro olha eu acho difícil acho muito difícil que as instâncias superiores se pronunciem no mérito quer dizer revejam essa decisão no seu mérito a tempo do próximo processo eleitoral acho muito difícil e improvável que isso aconteça agora é preciso não perder de vista aquilo que dispõe o artigo 26C que foi introduzido inclusive no ordenamento jurídico pela lei de ficha limpa que alterou a lei eleitoral o próprio artigo 26C estabelece uma coisa que eu não gosto de chamar de artifício quer dizer ele estabelece a possibilidade de que os tribunais superiores em caráter cautelar suspendam a inelegibilidade estabelecida pelos tribunais estaduais então há previsão expressa na lei da ficha limpa quer dizer quando a lei da ficha limpa foi criada e a lei portanto estabeleceu que pessoas com juízo condenatório por órgãos colegiados como é o caso TRE ficariam inelegíveis quando a lei de ficha limpa estabeleceu essa medida essa consequência a inelegibilidade como consequência não do trânsito em julgado mas sim apenas uma decisão colegiada quando a lei de ficha limpa estabeleceu isso como uma consequência possível do julgamento desfavorável no tribunal de justiça no tribunal regional eleitoral ela também estabeleceu um remédio para isso que é a possibilidade dos tribunais superiores em caráter cautelar promoverem a suspensão dessa inelegibilidade isso pode ser feito sempre que esses tribunais superiores entenderem ali pela existência de plausibilidade da pretensão recursal ou seja desde que os tribunais superiores entendam que aquele recurso que está sendo apresentado eles é um recurso plausível e os tribunais superiores podem não analisar aquele recurso imediatamente mas de maneira cautelar dizer que aquele agente público pode ser sim candidato nas próximas eleições em que pese existir contra ele uma decisão desfavorável de um órgão colegiado como é o caso do que existe agora contra o prefeito Crivella então a lei estabelece a medida mas também estabelece um remédio para a medida eu acho que isso não é um expediente não é uma manobra não é é o rito da lei a lei de ficha limpa quando ela estabelece como consequência de um julgamento desfavorável por órgão colegiado a inelegibilidade ela mesma entendeu que aquilo era uma medida grave e portanto ela mesma entendeu que deveria se estabelecer no seu no seu rol de possibilidade o direito daquele agente político se manifestar perante tribunais superiores pedindo que excepcionalmente a candidatura dele seja aceita isso é o que está na lei portanto e eu acho uma providência saudável sinceramente eu acho que é uma providência que ameniza os efeitos da lei de ficha limpa que é uma lei essencialmente ruim é uma lei absolutamente antidemocrática é uma lei que estabelece que hiperempodera o judiciário dentro do processo eleitoral é uma lei que transforma juízes em milhões de eleitores né porque é uma lei que atribui ao juiz a capacidade não apenas de dizer se aquele sujeito é culpado ou inocente a possibilidade não apenas de estabelecer penas privativas de liberdade contra sujeitos que são eventualmente condenados pela prática de crimes é uma lei que estabelece a possibilidade de juízes dizerem se o sujeito pode ou não pode disputar eleições né isso é muito grave isso é medida muito drástica isso é medida que desequilibra a a tripartição de poderes desequilibra o a própria essência da república né então haver dispositivos como esse na lei eu acho que que é importante eu acho que é uma possibilidade que a gente tem de recuperar a a sua própria rigidez e seus próprios fundamentos tudo bem vamos chamar atenção Rafael que esse tipo de ação contra alguns dos principais postulantes à prefeitura ocorra justamente às vésperas da eleição não houve só essa cassação dos direitos políticos do Crivella tivemos também aquele episódio do Eduardo Paz no início do mês onde houve busca e apreensão contra ele que acabou virando réu por corrupção passiva lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral suspeito de receber vantagens indevidas via Caixa 2 nas eleições lá de 2012 há algum outro tipo de análise que possa justificar essas medidas ou o tempo da justiça não leva em conta o cenário político Rafael? Bom vejam o tempo da justiça não deveria levar em conta o cenário político não deveria evidente que não o timing da justiça tem que ser um timing desconectado de qualquer leitura ou de qualquer contextualização de natureza política e muito menos de natureza política eleitoral agora é o que você fala na premissa da tua pergunta é muito evidente que isso não está acontecendo não é mera coincidência que justamente nas vésperas de um pleito eleitoral você tenha lá alguns dos principais players dessa eleição sendo alvos de medidas de natureza judicial isso não é coincidência isso é claramente uma investida do poder judiciário e aí não só do poder judiciário mas das agências de persecução penal como um todo e aí destacadamente a polícia federal e o ministério público contra os poderes constituídos o poder executivo o poder legislativo enfim contra agentes públicos com legitimidade democrática isso está muito evidente quer dizer isso está muito evidente e veja é preciso ter em mente o seguinte o ministério público ele detém segundo a constituição da república de 88 o poder de punir o poder de iniciar um processo de natureza criminal isso é um dos maiores poderes que a república poderia dar a uma agência pública sem dúvida nenhuma o poder de punir é o poder de decidir sobre a vida de terceiros o poder de iniciar um processo criminal é o poder de dizer se o sujeito vai ter uma vida tranquila se não vai se ele poderá ser preso no futuro se não poderá se ele poderá se candidatar tranquilamente ou se não poderá esse poder de punir ele ele é um poder que tem que ser exercido com muita parcimônia com muita segurança e de maneira muito republicana justamente porque se não ele tem condição de desequilibrar completamente a balança o ministério público ao deter para si esse poder de iniciar um processo de natureza criminal ele ele tem detém tranquilamente o poder de decidir a vida das pessoas quanto mais pessoas que estão ali no jogo democrático estão ali na disputa dos processos eleitorais então é um poder que tem que ser exercido com parcimônia e deve-se no mínimo no mínimo no mínimo respeitar ou pelo menos ter ali um certo cuidado uma certa cautela com os calendários eleitorais porque é evidente o potencial de impacto dessas operações na cabeça do eleitorado é uma coisa evidente quer dizer o uso político eleitoral que vai ser feito dessas operações pelos adversários daqueles que foram alvos dessas operações é muito evidente é muito óbvio quer dizer é evidente que isso vai ser explorado midiaticamente é evidente que isso vai ser explorado na campanha eleitoral é evidente que isso vai operar efeitos concretos sobre a cabeça do eleitorado então ter agências de persecução penal incidindo tão decisivamente no processo eleitoral não é bom para a república as agências de persecução penal tem que dar passos e tem que adotar medidas e tem que praticar expedientes de acordo com uma lógica própria de acordo com uma lógica que não esteja atenta ao processo eleitoral essa atenção que as agências de persecução penal dedicam ao processo eleitoral as transforma em super eleitores as transforma em agências com capacidade de além do direito de iniciar um processo criminal de decidir os rumos do país uma cidade um estado enfim então vejo com muita preocupação sim isso é inadmissível isso revela uma situação uma conjuntura de desequilíbrio de poder e o que é pior de desequilíbrio e que o poder está concentrado extremamente concentrado nas agências de persecução penal e aí volto a dizer não faço nenhum juízo de mérito sobre o que o Crivella fez deixou de fazer sobre o que o Paz fez deixou de fazer sobre o que o Witzel fez deixou de fazer enfim nenhum juízo de mérito eu acho que não é o caso a questão é de procedimento a questão é metodológica a questão é de timing a questão é de estratégia a questão é de oportunidade a questão é de respeitar os princípios da república que prevê separação de poderes de maneira muito clara e de interferência mínima de um poder sobre o outro não é isso que a gente vê acontecer com essas operações em curso mudando de assunto Rafael o senador Flávio Bolsonaro não cansa de desafiar a justiça na última semana o filho do presidente faltou àquela acariação com o empresário Paulo Marinho marcada pelo Ministério Público Federal no âmbito do processo que analisa o possível vazamento daquela ação da Polícia Federal relativa ao inquérito das rachadinhas no seu gabinete quando ele era deputado estadual no Rio a defesa do senador alega que ele estava em um compromisso oficial no Amazonas no dia da acariação só que o Flávio apareceu em um vídeo na sede de uma emissora de TV de Manaus cantando uma paródia em tom de deboche ao lado do irmão a procuradoria está apurando se o 01 cometeu crime de desobediência por ter faltado à acariação essa história é tão surreal Rafael que fica até difícil comentar como é que você viu esse episódio? exatamente eu coloco esse episódio no campo das coisas surreais é como você mesmo coloca na ao final da sua pergunta essa situação é tão surreal que fica até difícil de comentar é difícil de comentar você tem um senador da república nesse momento sendo submetido a um inquérito policial que apura fatos da maior gravidade quais sejam a possibilidade de uma de uma operação ter sido vazada né enfim coisa de que não se cogitava alguns anos atrás né a polícia federal era tida como uma instituição republicana como uma instituição relativamente isenta desse tipo de interferência só que o que se viu a partir do depoimento do Paulo Marinho é que não se trata de uma instituição tão digamos ígida assim né de maneira que esse inquérito ele nasce da necessidade de apurar de averiguar se a circunstância de uma pessoa ocupar cargos da república de muita importância ou se a circunstância de pai dessa pessoa ocupar o cargo da república de maior importância que existe que é o de presidente da república é decisivo é determinante pra obtenção de benesses para o conhecimento antecipado dos movimentos da polícia para enfim então é um inquérito importante é um inquérito que apura uma questão uma circunstância bastante relevante e o fato dele desdenhar para esse inquérito é muito sintomático dos tempos atuais é muito sintomático dessa dessa balbúrdia institucional que o Brasil está experimentando nesse momento está de fato como você falou no campo do surrealismo um outro episódio envolvendo a família bolsonaro rafael dessa vez o próprio presidente da república é em se envio pelo ministro marco aurelio melo ao plenário do supremo tribunal federal daquele pedido de defesa do jair bolsonaro para que ele possa prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga sua suposta interferência na polícia federal e não de maneira presencial como havia determinado o ministro celso de melo o próprio marco aurelio já voltou a favor da tese dos advogados do ex-capitão do exército só que isso provocou uma saia justa lá no stf se cogitou a possibilidade de o celso de melo anular a medida de seu colega de corte para que houvesse votação pelo colegiado o próprio presidente do supremo luiz fux não teria gostado dessa ação do marco aurelio melo como é que você analisa esse embrólio no supremo rafael e você concorda com essa tese de que o presidente mesmo como investigado possa prestar esclarecimentos por escrito olha eu concordo sim é preciso fazer uma ressalva que o ministro celso de melo sem dúvida é um dos maiores e mais brilhantes ministros que já passou pelo supremo tribunal federal brasileiro e sem dúvida sua aposentadoria já enfim marcada para o próximo mês é uma perda para a democracia brasileira é lamentável que num momento tão grave da situação institucional do país a gente perca um ministro como o ministro celso de melo que era alguém que manejava tão bem a defesa da república das instituições democráticas e do próprio estado democrático de direito feita essa ressalva eu queria dizer que não me parece não me pareceu inadequada essa medida essa postura adotada pelo ministro Marco Aurélio a lei de fato estabelece o código de processo penal ele de fato estabelece ao presidente da república o direito de prestar termos de depoimento por escrito só que a lei ela não é muito clara se esse direito deve ser endereçado ao presidente da república apenas quando ele está na condição de testemunha ou se esse direito deve ser endereçado ao presidente da república quando ele está na condição de testemunha e de investigado a lei não é absolutamente explícita quanto a isso quando a lei faz referência a depoimento ela parece querer direcionar o intérprete dela no sentido de que apenas quando o presidente é testemunha que ele terá direito a prestar esse depoimento por escrito é isso que a lei faz parecer digamos assim numa leitura digamos um pouco mais literal mas em não sendo explícita em sendo um dispositivo evidente claramente ambíguo as interpretações tem que ser pró-acusadas as interpretações tem que ser pró-investigado não tem escapatória pra isso isso é uma emanação do princípio da legalidade havendo dúvida do intérprete ali na forma como a lei deve ser interpretada a interpretação que deve prevalecer é aquela que beneficia a pessoa que está sob investigação aquela pessoa que está respondendo a qualquer tipo de acusação então nesse caso não me parece que existe alternativa quer dizer é uma prerrogativa que está estabelecida na lei o direito de prestar depoimento por escrito e sinceramente eu não vejo nenhum prejuízo pra investigação se esse depoimento foi feito por escrito não vejo absolutamente nenhum prejuízo pra investigação não é porque Bolsonaro é um agente político pouco afeito a questões de legalidade que tem aí digamos pouco apreço pelo processo democrático que a gente vai reservar a ele expedientes de natureza antidemocrática ou expedientes ilegais um erro não justifica o outro eu acho que o enfrentamento ao bolsonarismo ele tem que se dar em outras trincheiras e não no meio de uma investigação no qual ele está ali na condição de investigado afinal de contas e volto a dizer não vejo prejuízo quer dizer qual é o prejuízo para é claro que um depoimento presencial tem um impacto midiático muito maior do que um depoimento por escrito mas volto a dizer as agências de persecução penal não podem estar atentas a esse tipo de repercussão isso não interessa pro trabalho que elas executam isso não interessa pra função que elas exercem em absoluto então volto a dizer qual é o prejuízo de um depoimento por escrito que diferença tem em termos de qualidade pra investigação que bolsonaro vá lá sente numa cadeira e responde a perguntas do delegado ou que bolsonaro envia receba um ofício com as perguntas e envia um ofício com as respostas afinal de contas é preciso frisar bolsonaro está figura neste inquérito na condição de investigado ele tem direito ao silêncio ele tem direito de não falar nada ele tem direito de mentir ele tem direito de fazer o que ele quiser então ora se ele pode fazer o que ele quiser se ele pode mentir se ele pode ficar em silêncio porque ele não pode mandar um depoimento por escrito eu não estou vendo eu não vejo muita racionalidade nessa decisão ainda que a lei não seja muito clara e por si só essa ambiguidade da lei é perfeitamente capaz de nos direcionar pra uma interpretação pro Bolsonaro digamos assim mas ainda que não haja essa clareza ainda que haja essa ambiguidade o fato é que não há prejuízo e o fato é que Bolsonaro como investigado poderia mentir poderia falsear poderia se negar a responder as perguntas quer dizer se ele pode até se negar a responder as perguntas colocado na frente do delegado porque ele não pode mandar por escrito eu não vejo sentido eu não vejo racionalidade nisso então eu acho que nesse aspecto particular a decisão de Salsimelo me parece equivocada algo que surpreendeu Rafael foi esse pedido de antecipação de aposentadoria do próprio Celso de Mello ele que deixaria o Supremo Tribunal Federal compulsoriamente em novembro ao atingir 75 anos comunicou que sairá da corte no dia 13 de outubro havia expectativa de que o decano participasse do julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula pedindo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento dos processos referentes ao petista agora o novo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro é quem deve votar nesse julgamento e isso pode fazer toda a diferença Rafael já que há uma divisão no STF a respeito deste caso a declaração de suspeição do Sérgio Moro faria com que o Lula retomasse os direitos políticos e o colocaria como adversário direto do ex-capitão do exército nas eleições presidenciais de 2022 qual é a sua análise para essa antecipação da aposentadoria do Celso de Mello e como fica esse verdadeiro jogo de xadrez que é o julgamento do Moro lá no STF Rafael então é como eu já enfim como eu tenho falado eu lamento profundamente a aposentadoria do ministro Celso de Mello e mais ainda a antecipação tudo bem que a antecipação é de pouco tempo enfim de toda forma ele já se aposentaria proximamente em razão de completar 75 anos esse é o limite constitucional infelizmente o Brasil não é um pouco como os Estados Unidos nesse particular onde o cargo de ministro de Suprema Corte é efetivamente vitalício isso deixa me parece que o órgão de cúpula do judiciário de um país muito menos sujeito a interferência de natureza política enfim melhor que isso talvez fosse que tivessem mandatos definidos que não levassem em conta a idade enfim tem vários modelos aí diferentes do modelo brasileiro que me parece que seriam mais proveitosos para a democracia mas o momento não é esse de discutir isso o momento é mesmo de lamentar a saída de um ministro que tanto observou as garantias constitucionais nas suas decisões e tanto promoveu o Estado de Direito no Brasil em tempos particularmente difíceis agora como você falou é um tanto quanto imprevisível a postura que o tribunal vai adotar mesmo nesta nova composição relativamente ao julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro está tudo no campo das apostas é difícil é difícil saber mesmo tendo Bolsonaro o poder de indicar o próximo ministro aquele que ocupará a vaga deixada pelo então ministro Celso de Mello não dá pra antecipar sem sombra de dúvida o conteúdo do voto desse novo ministro relativamente a esse tema não dá nem pra dizer que esse ministro necessariamente integrará o quórum que vai decidir esse tema então assim tudo é muito fica muito no campo da especulação tudo fica muito no campo da especulação agora o que esse episódio revela pra nós é a que pontos chegou o nível de interferência do poder judiciário no processo eleitoral brasileiro como você mesmo coloca está nas mãos do Supremo Tribunal Federal decidir se uma liderança política de expressão nacional como é o ex-presidente Lula estará em condições de disputar eleição com o atual mandatário quer dizer o problema dessas interferências é justamente que elas acabam decidindo as eleições antes do pleito o problema é esse por que não submeter à vontade popular os nomes que estão aí colocados quer dizer por que transformar os tribunais de justiça ou mesmo órgão de cúpula do judiciário brasileiro numa espécie de pré-eleitor ou numa espécie de eleitor hiper-empoderado que falará antes de qualquer outro acerca da viabilidade daquela candidatura isso se a gente pensar no caso do Lula estará se dando de maneira absolutamente reflexa na verdade o Supremo Tribunal Federal nem se pronunciará acerca da viabilidade da sua candidatura se pronunciará acerca da anulação ou não de um determinado processo judicial que por sua vez está na origem da ineligibilidade do ex-presidente Lula então assim é uma coisa muito confusa é uma coisa que dá uma centralidade muito absoluta para os órgãos do Poder Judiciário e isso corroia o processo democrático como a gente tem visto acontecer para terminar Rafael mais uma situação que provocou espécie foi essa promoção em massa dos procuradores da Advocacia-Geral da União foram 607 os promovidos na AGU sendo que 606 ao topo da carreira com salários acima de 27 mil reais isso é algo absolutamente inédito na administração pública esse volume de promoções simultâneas depois da repercussão negativa deste caso a Advocacia-Geral acabou suspendendo a medida agora não é muito estranho que justamente na AGU que atua na defesa dos interesses do presidente da república tenha havido essa situação Rafael não há algo por trás dessa medida? Olha eu sinceramente não sei se há algo por trás dessa medida agora como uma pessoa que politicamente está localizado digamos assim num espectro dentro de um campo popular democrático de esquerda eu tenho muita dificuldade em criticar aumento salarial de servidor público sabe cada vez que a gente critica que a gente levanta a voz para criticar o aumento salarial de um advogado-geral da União de um procurador federal de um juiz de um defensor público de um promotor de justiça cada vez que a gente direciona a nossa energia política para esse tipo de crítica a gente tem um professor lá da ponta que ganha dois mil e dois mil e quinhentos reais por mês sendo ainda mais afetado no seu pequenino e diminuto universo de garantias que a circunstância de ser servidor público lhe confere cada vez que a gente critica um salário desse que é um salário realmente alto se você levar em consideração a média brasileira você tem lá na ponta um professor um psicólogo um assistente social alguém de uma carreira que não é tão reconhecida pelo Estado brasileiro equivocadamente o Estado brasileiro deveria elevar a condição de carreira de Estado também todas essas professores psicólogos assistentes sociais etc médicos enfim toda vez que a gente direciona energia política para criticar salários de servidores públicos que são efetivamente bem pagos como é o caso dos servidores da AGU dos servidores não dos advogados gerais da União dos procuradores federais enfim desempenham uma função um papel muito importante toda vez que a gente direciona críticas a esse tipo de conduta a esse tipo de acontecimento ela se volta politicamente falando contra todo e qualquer servidor público e a realidade do serviço público brasileiro não é essa definitivamente é esse tipo de discurso de demonização da carreira pública que está um pouco na origem da reforma administrativa que está um pouco na origem da formatação de um Estado ultraliberal onde as carreiras públicas são realmente relegadas a segundo plano evidente que as carreiras jurídicas são muito mais protegidas do que todas as outras porque o Brasil é um país bacharelesco onde quem manda é quem tem um diplomazinho formado em direito as carreiras jurídicas são mais prestigiadas do que quaisquer outras o que sim é um absurdo e é um absurdo que tem que ser revisto mas tem que ser revisto em uma reforma que seja racional não nessa coisa proto-ultraliberal que o Guedes apresentou tem apresentado enfim tem dado o nome de reforma administrativa isso não é reforma isso é o aniquilamento do Estado brasileiro é isso que ele quer fazer então eu vejo com muito receio essas críticas a aumento do salário dos servidores públicos e especialmente a AGU porque vai lá não é a AGU que está desrespeitando o teto vai lá olhar os salários dos membros do Poder Judiciário olha lá o salário dos desembargadores você vê que é muito mais do que isso muito mais do que isso há um desequilíbrio evidente também mesmo nessas carreiras de Estado entre quanto que ganha um advogado-geral da União um procurador federal o mesmo defensor público e quanto ganha um desembargador tribunal de justiça e quanto ganha um procurador de justiça há também desequilíbrio no interior das carreiras jurídicas e no entanto eles desempenham funções que são equivalentes segundo diz a Constituição a Constituição expressa ao não permitir que se atribua distinções de hierarquia entre juízes promotores e advogados portanto é um pouco razoável que juízes, promotores e advogados de Estado como é o caso dos membros da AGU recebam mais ou menos a mesma coisa e não é isso que acontece os juízes recebem escandalosamente mais do que os advogados-gerais da União em que pese estes últimos desempenham papéis importantes e trabalhem até mais do que os juízes em algumas situações então acho que essa discussão é muito mais ampla esse debate é muito mais amplo do que o que se fez em cima aí da notícia do fato enfim que se transformou em escândalo eu acho que um olhar que não seja um olhar neoliberal sobre a composição do Estado brasileiro ele vê com muito cuidado essa crítica que se faz a garantias a salários enfim mesmo que de servidores bem remunerados Rafael Borges muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no programa eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço opa eu que agradeço é um prazer muito grande estar aqui respondendo a essas perguntas que são sempre tão bem elaboradas e enfim tão bem construídas que a gente tem uma satisfação enorme porque no decorrer das respostas a gente vai pensando raciocinando enfim reafirmando ou revendo as nossas próprias posições porque de fato são perguntas muito bem colocadas e queria mais uma vez parabenizar a rádio pelo papel que ela desempenha ao levantar esse tipo de debate ao levantar esse tipo de questionamento e colocar isso à disposição da audiência qualificadíssima que eu sei que vocês têm eu me sinto muito orgulhoso por contribuir com isso um grande abraço conversamos aqui com o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro a OABRJ Rafael Borges e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente conosco aqui para mais uma edição na Rádio Bandeirantes 1360M um abraço a todos vocês e até amanhã um abraço e aí e aí